Uma jovem de 23 anos morreu depois de cair da garupa de uma moto no bairro Pinheirinho, em Curitiba. Essas imagens de uma câmera de segurança mostram o momento do acidente. A mulher cai e ainda é atropelada por um caminhão. Paloma Barbosa Blot estava com um marido que teve apenas ferimentos leves.